Qual o dedo que cata fionho? Molegar, molegar Qual o dedo que fura bolo? Indicador, indicador Qual o dedo que é o pai de todo? É o dedo médio, é o dedo médio Qual o dedo que usa anel? É o anelar, é o anelar Qual o dedo que fica sozinho lá no finzinho Pequenininho, tão coitadinho É o dedo lindinho, é o dedo lindinho Qual o dedo que cata fionho? Molegar, molegar Qual o dedo que fura bolo? Indicador, indicador Qual o dedo que é o pai de todo? É o dedo médio, é o dedo médio Qual o dedo que usa anel? É o anelar, é o anelar Qual o dedo que fica sozinho lá no finzinho Pequenininho, tão coitadinho Meu dedo lindinho, tão coitadinho Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal